O engenheiro de alimentos Paulo Celso Biascioli lançou sua nova obra Matar a fome, comer é muito mais do que isso E bate um papo agora com a educadora para falar sobre seu trabalho Paulo, conta um pouco mais sobre essa obra tão importante de um tema que é ainda mais importante nesse momento que a gente vive Nós passamos por uma pandemia, uma das grandes notícias que repercutiu ao longo da pandemia foi o aumento da fome das famílias em situação de extrema pobreza Então isso é de extrema relevância Não, sem dúvida Essa obra eu estou pensando em fazê-la há muitos anos já Mas com o advento da pandemia e um pouco de poucas coisas para fazer Eu me encorajei de novo e peguei num tema que eu sou formado, engenheiro de alimentos E gosto muito da minha profissão, sempre trabalhei na área Hoje estou aposentado e resolvi fazer esse livro com o incentivo de muitos amigos E para passar um pouco da experiência da gente, não só no ramo específico meu Que é suco de laranja para exportação, mas também da alimentação de maneira geral E a gente tem visto, eu fui impulsionado também por ter visto, por estar vendo muita bobagem falado Nessas postagens que a gente vê de pessoas leigas e que às vezes confunde Até próprios médicos falam algumas coisas de alimentos que nem sempre são as verdadeiras e são as lógicas Porque a alimentação é uma coisa muito lógica, além de necessária Então eu fiz um livro pensando em atingir com uma leitura fácil um pouco desse público E passar um pouco das experiências e das certezas da matéria Não dúvidas, não exploração com situações de data de validade Principalmente a parte do alimento em si como um elemento funcional do organismo da gente Então é uma coisa que foge da nutrição, foge dos nutrólogos É uma visão, não é industrial também, mas é uma visão aplicativa e pura Com um pouco de história, um pouco de história da própria alimentação da atividade humana Como toda a migração humana E aí depois eu entro, discorro algumas coisas com respeito à nutrição Que é muito importante Algumas orientações sobre alguns alimentos, bebidas e etc É uma visão bem abrangente, uma leitura bem fácil, limpa, entendeu? E essa leitura bem fácil é justamente para que todas as pessoas, não só os profissionais da área Mas principalmente a população em geral consiga ter acesso a esse conhecimento, né? Sim, eu fugi, aliás eu coloco isso logo na introdução Eu fugi de temas técnicos, aplicações de transferência de massa, caloria Tudo isso que a gente estudou na faculdade, que é um curso extremamente puxado Eu deixei do lado todo esse aspecto, né? E fui para um aspecto um pouco mais funcional e prático Para que haja realmente uma absorção da pessoa, do leitor no caso E tenha uma noção um pouco diferente das coisas Dá os caminhos então para a nossa audiência De que forma adquirir o seu livro, ter acesso a sua obra Para saber mais sobre esse trabalho No fundo é uma coisa muito pessoal, feita num ciclo, não diria, fechado O único lugar que nós colocamos aí, fizemos um acordo é na Quarto Centenário, né? E depois também em contato direto conosco, nós estamos totalmente à disposição Não fizemos lançamento, não tem esse foco comercial Tanto é que o que nós lucrarmos com a venda dele A gente vai reparaçar, por exemplo, o asilo, com fraldas, etc Porque o objetivo não é exatamente comercial, né? É um pouco mais de sonho e realização profissional